Eu sou a pampa, é portuguesa, ninguém quer dar, tudo é bom, ninguém quer dar, tudo é bom, ninguém quer dar. Tem que ter bigode, tudo é grato, eu sou a pampa, tudo é bom, ninguém quer dar, tudo é bom, ninguém quer dar. Outras vão se parar Tira, põe, deixa ficar Piroca, colchonchotas fazem Piroca, colchonchotas fazem É isso! Vão, põe, põe, outros vão se parar Tira, põe, deixa ficar Piroca, colchonchotas fazem Piroca, colchonchotas fazem O que é você que é o meu bonito R, I, C, O, bonito Pode ser minha, pode ser minha Mas, já não pode ser minha, mas Pode ser feia, pode ser gola Pode ser feia Outra, outra, outra Só por camisa, camota Outra, outra, só por camisa, camota Outra, outra, só por camisa, camota Outra, 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 só por camisa, camota Outra, outra, só por camisa, camota Outra, outra, outra Vai dar Não acaba não? Meia hora, gente Aprendeu! 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 Adoro! É gostoso! Aprendeu! 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 O que é puto é ser bosta O que é puto é ser bosta Sai correndo, Gil! Sai correndo! Vai, 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 vai Fumacinha da Fonseca Fumacinha da Fonseca Você comeu? Comeu? Põe a maconha na mesa Põe a cedinha de lado Põe a maconha na ferrisa E com o base Fumaça sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Põe a maconha na mesa Põe a cedinha de lado Põe a maconha na ceda Põe a maconha na mesa Sabi, sabi Sabi, sabi Sabi, sabi Põe a maconha na 1, 2, 3 A maconha na�ack Vou sair! Boa noite. 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 Boa noite.